Música Mas que não sai da minha frente que eu quero passar Os samba estão animados, esse samba é só mais Este samba que é o reino de maracatu universal O samba de preto velho, o samba de preto azul Mas que nada, o samba começa a ser tão ligado Você não vai querer que eu chegue no final O samba, o samba, o samba, o samba O samba, o samba, o samba, o samba, o samba, o samba Você não vai querer que eu chegue no final Esse samba, o reino de maracatu O samba de preto velho, o samba de preto azul Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa, opa, opa